O MG Record fala agora de esporte, mas três notícias tristes. A primeira é a morte do locutor Silvio Luiz. Ele foi o primeiro repórter de campo da TV brasileira e esteve na primeira transmissão interestadual entre a TV Rio e a TV Record de São Paulo em 1956 num jogo no Maracanã entre Brasil e Itália. Silvio Luiz também foi árbitro de futebol e ator de teleteatro e novelas quando as novelas eram feitas ao vivo. Participou também de vários programas de esportes da Record, inclusive o último trabalho como locutor foi na partida entre Palmeiras e Santos na final do Campeonato Paulista. Silvio Luiz morreu aos 89 anos de idade de falência múltipla dos órgãos. Ele estava internado desde o dia 8 de maio. A outra triste notícia é a morte do comentarista Antero Greco. Referenciado como um dos maiores nomes do jornalismo esportivo, ele ficou marcado pela apresentação do programa Sport Center da ESPN Brasil ao lado de Paulo Soares, o amigão, e como repórter, editor e colunista do Estado de São Paulo. Antero lutava contra um câncer na região do cérebro há quase dois anos. Nesse período, ele se esforçou para continuar fazendo participações em programas esportivos até que a doença se agravou. Antero Greco deixa a mulher e dois filhos. A última notícia triste do esporte de hoje é que morreu aos 87 anos o Austin Rodrigues, o Apolinho, considerado um dos maiores comunicadores da radiodifusão brasileira, comentarista e apresentador. Ele estava internado em um hospital no Rio de Janeiro tratando um câncer. Irreverente e criativo, Apolinho não demorou para se notabilizar como um dos principais repórteres do rádio brasileiro. Trabalhou nas principais emissoras do Rio de Janeiro e fez parte de formações históricas. Ele deixa três filhos e sete netos. E aí